A Comercial São Jorge entra em campo com as melhores ofertas. É uma seleção de preços baixos, confira! Parqueiro Tramontina 12 peças várias cores, apenas R$19,90 à vista. Smartphone Motorola Moto G 2 chips, câmera de 5 megapixels, 8 GB de memória, R$699 à vista ou R$69,90 mensais. Tão de book ultra fino processador e 3 HD de 500 GB, Windows 8, R$1.199 à vista ou 10x sem juros. A Comercial São Jorge entra em campo com as melhores ofertas, confira! Fogão New Up Fire é o fogão da Eliana. Quatro bocas nas cores branco e preto, R$299 à vista ou R$29,90 mensais. Lavador Electrolux Turbo 9 kg, sistema turbo de centrifugação, 12 programas de lavagem, R$999 à vista ou R$99,90 mensais. Guarda-roupa mobile, 6 portas e 6 gavetas, cinza com preto ou avelã com carvalho, R$599 à vista ou R$47,90 mensais. Comercial São Jorge, nessa eu boto o pé!